É o Dance Remix 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Rai, Rai, Rai Keep on ridin' Rai, Rai, Rai Hm, hm, hm Rai, Rai, Rai Keep on ridin' Rai, Rai, Rai We're gonna rise, rise, rise Keep on rising, rise, rise, rise Keep on rising, rising, rising Vai bem, vai bem, vai bem Vai bem, vai, vai Vai bem, 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 vai Vai, vai Vai, vai